o que aconteceu com gente? e ae gente mais uma vez aqui, o Luzik com o Trap Tower Marisa e Alice vamos para o próximo mapa que é Landing Land of Digging 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 eles estão no meu estilo ok o que é Marisa vamos ah få Alice esse seu mapa Eita, caraca! Aquele Kedama vermelho ali correndo. Como é que eu faço aqui? Vamos... Tá rápido aqui. Aqui não tem tanta animação. Tanta coisa. Hum... Eu tenho que me livrar desse Kedama. Vamos pra cá. Fazer esse buraco aqui. E esperar que o Kedama caia ali embaixo. Ou não, ele não cai. Ah, já sei! Vai ter que cavar um buraco maior, na verdade. Aí, agora ele cai. Um momento. Ficou! Pronto. Um a menos. Como é que eu faço aqui? Ok. Beleza. Beleza, desce. Hum... Tem que descer... Se eu subir 3 ali, eu não sei como é que vai ficar aqui. Hum... Não, não, não! Ah! Kedamas! Olha aqui! Hum... Se eu subir 5, como é que fica? Ah! Vem! Rápido, vai, rápido! Ah! Ufa! Ah! Agora o que? Ok. Não explica... Mas... WTF? Ah! Ok, como é que eu faço pra pegar aquele tesouro ali? Acho que não tem mais como pegar aquele tesouro. Droga! Bom... Vamos testar ainda. Ah! Ah! Ok. 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 Não criamos prânico. Ah! Dá pra pegar agora! E aí? Ainda bem que eu deixei a marisa ali. Vamos... Pegar tesouro. Hum... Vamos continuar aqui, por enquanto. Mas eu preciso subir de alguma maneira aqui. Pronto. Hum... Subindo dois. Subindo dois. Hum... Tem ali ainda. Ok. Pegar esse tesouro aqui. Hum... Vou ter que liberar esse Kedama. Hum... Vamos descer aqui. Já dá pra subir aqui. Já dá pra subir aqui. Mas eu tenho que me livrar desse bicho aqui. Feio! Ah! God damn it! Pronto. Ele vem pra cá. Pronto. Got it! Hum... Subindo dois desse mapa. Aí eu... Hum... E agora? Tem um Yucuri ali embaixo. Hum... Como faz? Oh! Ops! Eu queria fazer isso. Ok! Hum... Peraí, Marisa. Fica aqui, vai. Ops! Toim! Toim! Fica aí! Fica aí! Ops! E vai! Uh... Fica desse lado! Vou tentar ativar ali! Hum... Eu não acho que foi uma boa ideia. E agora, como vai ficar? Hum... Deixa eu abrir o caminho aqui, pensar, 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 pensar não é o meu forte, hum, eu preciso de um azul ali, pra ficar vivo, hum, tem que subir qual lado, eu vou subir o azul, vou subir o azul. Ok, eita carreira, eita fodeu, ah, droga, droga, todo esse trabalho, pra nada, tá indo tão bem, que merda, e voltamos ao plano original, hum, tenho que apertar o, tá, beleza, eu tenho que apertar o azul, vamos abrir um buraco ali, azul, e agora fazer o que? Beleza, ah, droga, esqueci a Marisa, hum, não, esse mapa vai ser mais complicado que eu pensei, ok, opa, não, 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 não hoje, ok, hum, Ah, vou ter que subir 5 de cada lado. Subindo 5 de cada lado e a Lee já tá pronto. Marisa tá protegida. Vou ter que apertar esses 5 aqui. Só que a Lee se fudeu. Ou não. Hum. Ok. Ah. Ok, tudo bem. Vamos pra cá. Não, vamos pegar esse aqui. Eu tenho que pegar aquele bicho ali. Ok. Ok. Pronto. Hum. Ah, já sei. Não, não. Não dá. Ah. Foque. Não era assim. Ah. Como é que faz? Ah. Trabalho desse vermelho aí. É muito chato, velho. Vai ser rápido. Hum. Ah. Ups. Peraí só. Ah. Eu não sei como vai ficar. Não. Ah. Merda. Ah. Ah. Agora é questão de dignidade. É questão de honra. Ah. Ah. Ops. Ah. 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 Fuck. Ah. Hum. 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 E agora? What the fuck? Ah, ele trava. Olha o foi. Anyway. Eita caralho! Quanto bicho ali! Como é que eu faço pra ficar vivo nessa? Hum! Eu consegui! Vamos pra cá! Marisa, você vai ter que... ...se... ...soupar... Fuck! Hum... E agora? Era melhor eu ter cavado uns buracos a mais ali. Fuck! Eu tenho que cavar buraco do outro lado! Senão eu não fico vivo! Droga! Ah! Oh! Fuck! Oh! Ok! Você está preso ali! Hum... Eu não quero que ele vá descendo e acumular não ali! Ah, não! Fuck! Ah! 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 Fala uma boa ideia até ali! Vai lá! Fica lá! Oh! Ok! Ah, isso é desculpa! Vai! Desgraça! Não! 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 Ah! Não! GG não! Calma aí! Ainda tem como! Ainda tem como! Sobe! Dois do atu! E aproveita! Ali! Não! O que? Ah! Ainda dá! Calma aí! Que doideira! Ae! Ah! Pronto! Consegui! Opa! Calma aí! Opa! Tem que me livrar desse coelho! Pronto! Hum! Tem que me livrar do outro coelho também! Ou não! Não preciso me livrar dele! Hum! Preciso cavar buraco daquele lado! Vai pra lá! Hum! Agora você, eu tenho que... Ah! Vamos me livrar logo dela! Lá! Desgraça! Hum! Vai pra lá! Hum! Aresa vai para o outro lado. Sobe 5, sobe 5. Tem que de alguma maneira... Já sei. Vamos para cá. Para cá. Você fica aqui. E a Alice vai para o outro lado. Vamos ter que esperar o Kree atacar ali. Aí eu vou... Eu passo os buracos. Aí, pronto. Agora é esperar que todo mundo caia. Ok. Ok. Não como planeta, mas... Ah, não. 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 Oh, f***. Ok, ok, ok. Você conseguiu. Você conseguiu. Ficou. 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 Não, não. Ah... Ok. Ah não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Não. Não. Não tá. Porque... Ah não, tá tudo... Ah f***. F*** essa f***. Vamos subir aqui. Ah não. Alê, você vem. Ah, 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 ah. Uh. Got it. Ah, ah. Ok, ok. Ah, não posso... Estragar o jogo todo agora. Ah, ah, ah. Ah, ai. Ah, consegui finalmente. Ah, caraca. Que trabalho. Trabalheira da desgraça desse mapa, velho. Ah, 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 ah. Foi um vídeo inteiro. Só esse mapa. Que desgraça. Meu Deus. Uh, hum. Parar aqui agora. Putz. Nem sei quanto tempo que gastei só nesse mapa. De todo modo. Valeu quem assistiu. E até a próxima aí. Pô. Fiquei frustrado, velho. Quanto tempo que você falou nesse mapa? Ah. Ah. Ah.